Gente, boa noite! Boa noite mais uma vez. Eu sou a doutora Juliana Varão e estamos aqui na nossa live de domingo, nossa toda super live combinada. E hoje há pedidos, né, como a última vez a gente tem feito. A gente vai falar sobre toxina botulínica e a gente deu uma apelimentadinha no efeito nefertite, sobre o retoque. Existem muitas questões em cima desse dito retoque, né, que a gente precisa conversar. E você que tá chegando, fala, cheguei, tudo bem? Estou falando, vê. Diz pra mim de onde você tá, que a gente conversa melhor. Boa noite, gente! Então vamos sobre o retoque. Gente, a questão de retoque, que é uma que eu sempre falo. E é uma questão que tem que mudar um pouquinho na cabeça de alguns profissionais. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, cheguei, estou falando de... Gente, e uma outra coisa também extremamente importante a gente conversar sobre é nefertite, a técnica efeito nefertite. Gente, a técnica que é consagrada com a toxina botulínica é realmente a técnica de lifting de pescoço. Mas nefertite não é o símbolo somente do pescoço perfeito. Nefertite é um grande símbolo de beleza. Uma rainha que virou deusa, que foi endeusada e símbolo real da proporção áurea, do símbolo feminino da beleza com a proporção áurea. Então, na verdade, nefertite corresponde a toda a face, ok? Toda a face... Gente, não tem ninguém comigo aqui hoje. Fale comigo, por favor. Fala, oi, cheguei. Porque realmente falar sozinha é complicado. Eu sei que vocês estão aí. Fale comigo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vocês sabem que a visão integrativa é tudo o que, na verdade, você gostaria que fizessem com você. E você, quando começa a... Boa noite, Michele. Tudo bem? Seja bem-vinda. É... Fala. Tudo bem? Que bom. Seja bem-vinda. Fica com a gente. Me diga de onde você está falando. E... Oi, Carmen. Aê! Muito bem, muito bem. Então, gente, na verdade, existe não só a questão do lifting nefertite, sério, certo? Relacionado a que tipo de ação essa toxina vai promover nesse escolar a longo prazo. E a questão integrativa está justamente aí. Você precisa enxergar além daquele resultado e entender o que aquilo pode provocar justamente no momento que a gente está vivendo de euforia, né? De harmonização orofacial, que é uma delícia, maravilhosa, mas justamente a gente precisa também evoluir em todos os aspectos, inclusive nesse de realizar essa espécie de decisão. Quando usar, quando não usar, quando interromper, porque a gente está falando não só de um... O efeito, gente, obviamente da paralisia do platismo e principalmente do abaixador do ângulo, a gente tem um rejuvenescimento maravilhoso. O que a gente precisa entender é que o platismo já é um músculo muito delgado, já é um músculo que fica com flacidez facilmente ao longo da idade, né? E principalmente com todos os problemas hormonais que as pessoas passam, então é um músculo que faz total diferença na questão do envelhecimento. E quando você aplica muitas vezes, né? E uma quantidade de dose alta, porque na verdade essa técnica exige uma quantidade um pouquinho maior de unidades, então imagina, são altas doses, de repente com intervalos não tão indicados, né? Não tão ideais, e nisso você está dificultando cada vez mais e fazendo com que haja uma necessidade de rebrotamento o tempo todo, para uma célula, para um tecido que já não está funcionando tão bem, já não está com aquele treino novo celular em dia, né? Então você vai promover ainda mais. Isso a longo prazo, gente, o que vocês acham que isso vai gerar a longo prazo, definitivamente, né? Ou seja, é interessante que vocês fortaleçam aquela musculatura, é óbvio, porque fortalecendo você não vai aumentar a contração, vai aumentar aquela aparência de envelhecido, de rublos, aquelas bandas partismais? Sim, ok. Acontece que você vai tratar toda a região, você vai tratar a função daquela musculatura, para depois você, com menos quantidade de toxina e lugares mais espaçados de aplicação, você consiga ter um efeito lindo e duradouro, o que é o mais importante. Então, isso é que a gente precisa entender. Quando fazer retoque, o porquê fazer retoque, qual é o tempo que a gente precisa aguardar para poder fazer uma próxima aplicação de toxina? Então, a gente precisa ponderar determinadas coisas, que eu sei que muitos de vocês que me acompanham já sabem, mas é sempre bom a gente conversar puxando um pouquinho para o outro lado, né? Um lado da... de um certo questionamento, de repente, que a gente pode vir a ter em breve, certo? Então, agora deixa eu falar com vocês. Braga, boa noite, meu querido Kátia. Ai, que isso, amado? Ai, muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. De onde vocês estão falando? Olá, doutora da cidade de Artur Nogueira, presente. Ai, que bom. Sejam bem-vindos. Ai, olha, eu morei para ver, mas, como eu disse, fiquei muito feliz, viu, as mensagens de vocês. E aí, gente, Antônia, bem-vinda do Rio. O que a gente precisa conversar é, além de todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar, o rejuvenescimento, não só daquele tecido esteticamente, mas principalmente da função para que ele atua, a gente precisa pensar em coisas mais nutritivas, bases mais... como é que eu digo? Coisas mais sólidas, que venham realmente de dentro, para que depois... para que a simples melhora daquela função e daquele tecido já vai refletir com o rejuvenescimento substancial, assim, já vai dar para notar que aquela pessoa está diferente, está mais nova. E aí, quando você entrar com algo externo, né, no caso, que eu chamo de Hoff clássica, né, que é toxina, preenchedor, essas coisas, você vai entrar numa quantidade muito menor, numa delicadeza muito maior, você vai conseguir reestruturar os tecidos com menos dano, com menos risco, sempre. Então, isso é muito válido. Ai, Silvana, primeira vez que você consegue assistir, que bom, seja bem-vinda! Silvana! Que maravilha! Silvana é o nome da minha mamãe, adorei! Bem-vinda! E fique conosco até o fim! Vanessa, oi, boa noite! Edna! Edna está sumida! Boa noite, minha linda! Fique aqui, seja muito bem-vinda, como sempre! E, gente, vocês estão gostando do assunto? Diz aí, digita um se o assunto estiver legal. Ele vai além, tá? Mas, digita um aí, se estiver gostando do assunto, que é aquilo, assim, ah, fala sobre toxina? Fala, tá? Mas, em que aspecto, né? Então, a gente tem que discutir certas coisas. Então, vamos lá. A questão, primeiro lugar, né, a questão do retoque. Gente, eu tenho uma opinião muito sobre o retoque. Eu acredito que criou-se uma cultura do paciente achar que o retoque é, tipo, uma coisa que vai acontecer, com certeza, entendeu? Você fala, ah, aqui, ou seja, enfim, tá perfeito. Ele chega assim, ah, mas eu queria, tá vendo, tipo, que tem, dá pra levantar um pouquinho mais a sobrancelha, assim? Aí, você fala, não. Então, você tem que saber o limite de fazer um retoque ou não. Isso é muito importante, porque a gente sabe que, por menor que seja, né, a questão do efeito vacina, da toxina, a gente sabe que isso pode acontecer. E, principalmente, isso acontece mais quando você tem contato, ou com altas doses, né, ou com períodos menores do que três meses. Então, a gente precisa não só respeitar o tempo, realmente, que o organismo precisa, mesmo sabendo que pode até ser necessário mais tempo do que isso, por segurança e saúde. E a gente sabe que tem gente que faz recorrente, recorrente, recorrente. Então, é importante você saber que não só, e não só vai perdendo o efeito. Como é que seja, né, perdendo o efeito? Porque aqui você tá falando tão flácido, o professor Rogério tá reconhecendo tanto que não acontece mais. E, além de perder o efeito, pode começar a acontecer algum tipo de reação, de reconhecimento mesmo. Então, quanto menos você usar nesse sentido, principalmente em regiões que demandam grandes quantidades, como o platisma, né, e o terço inferior da face, então você realmente precisa dar uma ponderada nessa, nesses, como é que se diz? Não vou dizer retoque, porque seria os seis meses, né? As outras aplicações recorrentes. E o retoque, gente, é uma coisa que você faz com 15 dias de aplicação, pra você avaliar como o paciente ficou. Então, o que, na verdade, você precisa avaliar é, em primeiro lugar, como profissional, você tem que ter bom senso de não usar subdoses, em nenhum caso. Tudo bem, vai existir um dia, à exceção. Mas, você, normalmente, você não vai fazer subdose, é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Então, se você não realizar subdose, ele já vai ter um efeito bacana. Você também tem que ter uma noção de reconhecer quando é hipertônico, vai precisar de mais do que aquela dose normal, e quando ele pode ser a dose normal. Isso também é um bom senso profissional. Então, nesse caso, você tem que reduzir todos os riscos a zero, numa possibilidade de necessidade de retoque. Entende? Então, você faz o retoque... Bom, vou dar a minha opinião, que eu sempre falo aos meus alunos, é a minha opinião, e isso é até por vivência também. Você, quando acostuma o seu paciente, que você vai fazer um retoque mesmo, ele já embutiu que ele tem direito àquela aplicação, independentemente da quantidade de unidades que você vai usar. E aí, muitas vezes, você vai, obviamente, ter que fazer, né? Fazer, novamente, a reconstituição de uma outra toxina para fazer um retoque que ele acha que está incluído no tratamento. Então, você tem que pensar, porque o cálculo que você fez foi, basicamente, relacionado à quantidade de unidades. Você faz um cálculo, nem que seja três degraus de cobrança, não sei. Enfim, mas você está baseado, no mínimo, nisso. E, enfim, é isso. Você vai fazer o retoque, que, ah, não, tudo bem, você vai e usa metade de um vídeo de retoque porque você calculou mal, ou, então, enfim, ou porque realmente aconteceu alguma coisa e não ficou como você esperava. Mas o que eu aconselho é sempre o seguinte, gente, o paciente veio à consulta de retorno, tá? Não chamem consulta de... Para começar, não chamem de consulta de retoque. Não, porque aí você já está começando errado, né? Aí não tem como você tentar reeducar o paciente. Você vai chamar de retorno. Retorno pós-procedimento, retorno pós-toxina, avaliação, mas nunca chame de retoque. Você vai falar reavaliação, enfim. Como você achar melhor. E quando o paciente vier, você vai avaliar, obviamente, quais foram as melhoras, né? Por exemplo, ah, do nível 5 de ruga caiu para o nível 3. Bacana. Entendeu? Já é uma evolução. Agora, você vai fazer o retoque, sim, quando tiver qualquer assimetria. Qualquer assimetria. Você precisa fazer o retoque. Porque aí não tem como. Você tem que não só melhorar a forma como o paciente vai ficar durante 4, 5, 6 meses. Assim, para muito tempo, você tem que deixar ele satisfeito, né? Ele precisa realmente ficar satisfeito. Agora, no que diz respeito a condições de rugas, por exemplo, tem gente que tem ruga nível 5. Nível, sei lá, põe aí na escala de 10 até, se tiver, porque não tem. Normalmente até 5, 6. E se ele evoluir, gente, para 3, já melhorou muito. A questão é que as pessoas, às vezes, querem que as coisas sejam zeradas. Então, isso também tem que ficar sempre muito bem claro para o paciente, porque evita dor de cabeça. E é por isso também que a foto, a foto e o vídeo são sempre essenciais. Eu também falo isso, ó, falo isso pelos cotovelos. Que tem que ter foto, porque as pessoas realmente esquecem de como elas são. Elas esquecem completamente. Elas transformam assim, né? Tô diferente. Mas elas esquecem. E aí, quando você coloca a foto, né, do antes e depois para ela ver, ela fala, uau, realmente, uma outra pessoa. Então, é normal. As pessoas, nossa, isso acontece com tudo, com dente, com rosto, com cabelo, com tudo. Então, é importante também a foto por causa disso. Principalmente, quando eu tô com a foto marcada, sempre, por favor, fotografem a marcação do que vocês, da aplicação de toxinas. Isso é muito importante. Nossa, isso é muito importante, porque você vai saber exatamente o que fazer caso você precise retocar por alguma questão de assimetria ou para amenizar alguma questão, sei lá, uma ptose, alguma coisa assim, ou mesmo para você agir tentando de outra forma com os outros instrumentos você também acelerar aquele processo de rebrotamento neuronal. No caso de uma ptose, por exemplo, né? Então, é muito importante. Por isso também, gente, que também pode acontecer de forma acumulativa. Teoricamente, não, mas existem teorias que sim, que dizem que quanto mais você aplica, algumas vezes, mesmo que você mantenha uma distância que você sempre manteve, que é a distância ideal, com o tempo você pode sim ir atingindo os músculos vizinhos. E a gente também precisa observar a questão de que quando a gente paralisa determinadas placas, ou seja, regiões daqueles músculos, a função de todo o sistema reduz aquele metabolismo reduz, né? Então, isso acontece com a pele, acontece com tudo que está em volta, a matriz extracelular é prejudicada, então, a gente precisa começar a enxergar outras coisas que às vezes são até mais benéficas, né? Podem não ser tão imediatas, podem não ser um resultado tão transformador tão rapidamente, mas são opções que são excelentes, tanto sozinhas como associadas à própria toxina botulínica, mas para você manter o seu resultado sempre mais surpreendente, se você mantiver esse rejuvenescimento, como é que se diz, com aplicações constantes, mensais, por exemplo, de fibrina e ozônio, você já está ganhando, sei lá, duas aplicações, como se fossem duas aplicações de toxina para frente. Então, gente, o benefício é imenso. É claro que também tem a questão de que você, se você fortalece, você aumenta a atividade e no caso que a gente quer fazer toxina, ao contrário, paralisar. A diferença é que quando você aplica ozônio, aplica fibrina, aplica, enfim, diversos tipos de terapia neural, laser, então você acaba diversificando toda a dinâmica metabólica do tecido inteiro e até mesmo de regiões distais, porque essas substâncias funcionam também digitalmente. Então, você vai mudando a saúde sistêmica do seu paciente, só que isso é uma consequência muito além, é uma consequência que, tipo, você está tratando uma coisa que realmente é da indicação, é a área, ótimo, só que realmente por serem terapias, por serem substâncias realmente benéficas, eles melhoram uma coisa muito maior do que você está, o seu fim, né, de tratamento, do que você esperava. Então, gente, é só benefício e aí depois você vai aplicar. Às vezes, gente, você consegue reduzir um terço que você usa metade da quantidade de toxina que se usaria se não fizesse essa renovação, né, você, você, além de usar mais toxina, você vai prejudicar a longo prazo num tecido que já é muito frágil, a tendência é ele não resistir muito tempo. Deixa eu responder perguntas de vocês. Oi, Mangaratiba, bem-vindos, fronteira do Rio Grande do Sul, Curubá, que delícia, ai, quero, ai, eu adorei. Quero ir. Deixa eu ler aqui, eu nem menciono o retoque, isso, Silvana, nem pode, nem pode, é claro que você vai fazer se houver necessidade, agora tem gente que fala assim, ah, mas eu queria que essa ruga aqui sumisse, aí você fala, olha, mas não é, não dá pra sumir porque a gente tem a questão da pele também, aí você vai lançar uma ruga, né, você vai fazer pra sumir da parte, da superfície mesmo da pele, mas a ruga já tá muito melhor, mas ela não, ela quer aquilo e aí muitos profissionais falam, ok, então vamos aplicar, não quer, não quer se dispor com o paciente e tal, só que isso, gente, vai criando um vício dos pacientes em forma de avalanche, parece que todo mundo sabe que tem, todo mundo, ah, mas tem retoque, 15 dias, né, a gente faz o retoque, né, você fala, tem que esperar, tem que esperar, então é uma forma, é um posicionamento profissional importante, que você realmente precisa considerar, porque às vezes você acaba tendo um prejuízo muito forte, então por isso também, gente, que o lance do tratamento é muito importante, que eu falo pra vocês, não vendam, ah, tudo bem, tem paciente que só vai querer isso, ok, mas você rapidamente pode reverter e converter esse paciente pra ser adepto ao tratamento, porque o rejuvenescimento vai fazer muito mais sentido, entendeu? Então, assim, tudo bem, de primeira vez ele fez fazer toxina, mas eu já trabalhei ele pra que na próxima vez, ao invés de necessariamente fazer toxina, ele faça, de repente, uma fibrina com o zônio, de repente, tudo mais, sei lá, porque você precisa explicar o benefício pro paciente, o benefício dessa mudança de pensamento e percepção, entendeu? Todo mundo acha que botox, ah, vou botar botox em tudo que é lugar que resolve tudo, não é, a gente sabe que não é bem assim. Ju, tem algum material com o protocolo sobre aplicação do ozônio com finalidade de esvelhecimento estética? Oi, Vanessa, tem? Tem sim, claro. Oi, yes. Mas eu não sei que tipo de protocolo que você quer, porque, na verdade, Vanessa, porque você é minha aluna, você faz meu curso, tem um protocolo no curso. Não sei se você não assistiu ainda, mas tem. Tem. até porque o que você precisa saber sobre ozônio é o que você quer provocar naquele tecido, o que você quer provocar ali naquele tecido com ozônio. Aí, dependendo da sua intenção, ah, eu quero melhorar a acne porque isso vai matar todas as bactérias, ou então eu quero melhorar só a oxigenação da pele, melhorar a nutrição da pele, tem uma escala de concentração do ozônio em relação ao que ele é capaz de fazer naquele tecido. Então, aí, na verdade, o protocolo é você saber o que é, se você quer promover, por exemplo, regularizar cicatrizes ou feridas, se você reduzir cicatriz na face, se você quiser melhorar a circulação somente, se você quiser, entendeu? Então, assim, são várias coisas que você vai trabalhar. E aí, na verdade, o que você vai fazer é a questão da frequência, esperar um pouco da resposta, a frequência do paciente, que você vai começar a determinar que isso vai melhorando, né? Então, na verdade, tem isso lá, você já tem acesso a isso, e não tem muito mistério. Ah, por exemplo, eu quero atacar, por exemplo, eu quero trabalhar o melasma. E aí, você quer justamente fazer o trabalho ali naquela área em relação aos melanócitos. Ok, então você vai usar uma concentração que é o que estimula essas células em maior quantidade, entendeu? Então, é isso. Mas é uma delícia de trabalhar e estudar, né? Uma delícia de estudar e de trabalhar. então você vai achar já já, se você não chegou lá, já chega logo. O que mais? O que mais? O que mais? De perguntas. O que você acha de aplicar três meses depois ao invés de seis meses? Ah, eu acho, eu não, de jeito nenhum. Não é o nosso, a gente trabalha com distonia, a gente trabalha com espasticidade, sim, mas quando se trata de estética, de jeito nenhum, porque, assim, se você não precisa disso para socializar, né, para você viver, conviver bem, se sentindo bem, não tem justificativa você fazer somente por estética de três em três meses, mas, assim, eu não sou contra para quem trabalha por espasticidade, né? e outras questões também, seja na face, seja no corpo. Agora, por estética, definitivamente não. Eu, eu, por isso que, assim, quando o lance do retoque, aí já explica logo para o paciente que é complicado fazer por conta do efeito vacina, com esse tema ele vai entender melhor e você fala, olha, se, se realmente ficar esquisito, eu vou aplicar, você pode ficar tranquilo. agora, a gente vai também observar a resposta do seu músculo, a resposta do seu organismo frente a essa aplicação. É a primeira vez que eu estou aplicando em você, eu vou aplicar a dose ideal, mas, a gente precisa ver como é que você reage, tudo bem? Então, eu não vou te dar uma super dose, não sou maluca, você vai falar isso para ele, eu falo, ele vai entender perfeitamente, vai te agradecer. Então, é isso, quando fica um detalhe que não faz, não é relevante, a gente já começa a achar que é um exagero do paciente, não vale a pena reedocar. Agora, ficou assimétrico, você não tem que pensar duas vezes, vai pegar a foto da marcação, vai avaliar o que aconteceu, vai diagnosticar a questão e vai aplicar ali naquela hora com certeza, tá? Então, assim, não vai, obviamente, você não vai deixar um paciente assimétrico e se der algum tipo de pitose, alguma coisa assim, o ideal é que você já entre em, porque na verdade, se você perceber que, porque você tem que trabalhar, dependendo da toxina que você estiver trabalhando, você tem que entender sobre o alo, né? Então, se você acha que, por isso que é importante sempre marcar, se você acha que, de repente, ultrapassou um pouquinho determinada área e aqui no segundo, porque na verdade, você tem até no máximo 48 horas na verdade, 24, né? mas põe até 48 pra você agir, pra tentar reduzir o dano de uma, de uma toxina aplicada próxima, por exemplo, né? Da sobrancelha, da pálpebra superior e, assim, você consegue reduzir esse dano, você reduz, né? Se você agir em 24 horas, tem uma série de coisas que você poderia fazer, pode fazer e 48 vai, mas 48 eu já não confio, então. Mas, enfim, depois tratar pra tentar reverter mais rapidamente o processo, aí, gente, na boa, só integrativamente. que aí você vai usar muita eletro, laser, alimentação, ozônio, procaína, tudo, vai usar tudo, tudo, tudo e nada melhor do que isso, tá? Tudo bem, se torneoria e etnoton dentro também, lógico, tá? sempre, mas, são coisas que você precisa só começar a se conscientizar um pouco mais e olha como vai ter um estado cada vez melhor e cada, um custo cada vez menor pra você, profissional, né? O custo do tratamento vai ser cada vez menor, que é ótimo, porque a ultratividade pode ser maior e todo mundo fica feliz. Olha que coisa boa, vocês não acham? Agora, vocês não acham? Vocês concordam comigo? Ah, deixa eu ver. Mais uma pergunta, cadê, cadê, cadê? Em relação à espasticidade, muda, de novo, em relação à espasticidade, muda a droga ou continua aplicando a mesma? tipo no espasmo? A droga que você quer dizer deve ser o tipo da toxina, né? Eu imagino. Bom, o que a gente pode ver é que se a pessoa tem a necessidade de usar isso, né? E ela criou resistência ao tipo A, por exemplo, ela vai poder fazer uso da toxina E, do tipo E, tipo F, tem outros tipos que também servem para espasticidade. Só que assim, normalmente, quando você tem o antígeno, ele acaba reconhecendo até mesmo outros tipos de toxina das outras cepas, né? mas é o que se faz, é o protocolo que se usa quando adquire, né? Já usou tanto a A, que é a melhor, né? Já usou tanto a A, que criou resistência e você parte para os outros tipos até ver qual que se assemelha, né? Em efeito depois de aplicação. Pelo menos assim. A transmissão está interrompida. Ah, eu não sei, será que é só com você, Fátima? Gente, fala aí, se estiver interrompida, eu acho que não está, não. Bom, mas, então, na verdade é isso que eu penso sobre o retoque. Então, eu acho um absurdo o profissional falar, ah, o dia do retoque, não, não, não faça isso. O retoque é só se realmente precisar mesmo. Não vá no capítulo do paciente que às vezes até tenta ganhar uma área a mais que nem estava incluída no tratamento. Aí, olha, tu não quer botar aqui, não sobrou, né? Não põe um pouquinho aqui, não sei, né, gente? A não ser que você já tenha feito o tratamento, uma coisa, né, toxina full face e tal. Uma outra coisa também que eu acho meio complexo. A gente precisa saber, não só mesclar o tipo de possibilidades que a gente tem com técnicas e substâncias, como também, como também saber quais músculos vão fazer mais falta no futuro e um futuro breve. Como, por exemplo, eu estou falando do platismo. O platismo é um estudo delicado que facilmente, né, até com uma alteração alimentar, você emagrece um pouco mais rápido e tal, ele já fica pelo ampudinho, né, já fica aqui, você já começa a ver um dos primeiros sinais também de envelhecimento, né, junto com periorbicular. Então, esse músculo, ele pode receber toxina? Sim, ele pode, mas o que eu estou querendo dizer é que só para, tipo, uma espécie de parcimônia em relação não só à periodicidade de aplicação, como também a quantidade de dose, porque é uma técnica em que se usa um pouco mais de dose do que as outras regiões, entendeu? Então, até porque você aplica ao longo da banda, aplica em masseter, aplica, né, em abaixador de útero, então você aplica uma quantidade maior de uma vez só no paciente. E, às vezes, você pode ter um efeito até melhor fazendo justamente um rejuvenescimento real, utilizando fibrina e ozônio, desbloqueando gânglios com procaína, por exemplo, e trabalhando com luz, que a luz faz um monte de coisa, tudo isso que eu falei faz um monte de coisa, tudo isso que eu falei é muito versátil e atua de uma forma muito maior do que você esperaria, como, por exemplo, ozônio, fibrina, laser, então, são coisas que a gente precisa não só se conscientizar mais do poder que isso tem, como também saber utilizar mais na clínica para melhorar o fluxo da clínica, o fluxo em todos os sentidos, o fluxo de paciente, o fluxo financeiro, o fluxo de resultados de sucesso e, enfim, entendeu? Então, na verdade, as pessoas aprenderem a utilizar um pouco mais as coisas que são menos invasivas, menos tóxicas, menos agressivas, por mais que a gente esteja falando de algo que seja pouco agressivo, mas é menos agressivo quando você usa um autólogo, menos agressivo quando você usa uma luz, a não ser que você esteja usando sem saber de nada e vai acabar queimando a pessoa, mas não é isso que eu estou falando, mas são coisas que as pessoas precisam valorizar um pouco mais até para a dinâmica, gente, do consultório, dinâmica dos resultados. Quando você valoriza muito uma coisa que, que, assim, descobre-se muita coisa boa sobre ela, usando, 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 mas chega uma hora que a gente sabe que, fisiologicamente, né, é inviável a longo prazo com uma aplicação recorrente, é inviável, fisiologicamente falando, é inviável. Então, é inviável sem ter um dano significativo, é isso que eu quero dizer. É viável, o seu organismo vai sempre dar um jeito, mas é inviável no sentido de você, vai chegar uma hora que você não vai adquirir um resultado melhor, vai ser de, como se não tivesse feito nada até que, se não tivesse ficar pior, entendeu? Porque vai ficando cada vez mais flácido. Então, é isso só, é que a longo prazo, dependendo, ah, quantas vezes já fez toxina? É 37. Aí, gente, vai ver, não tem mais condição, não tem mais nada aqui, já está com plástica, fio, um monte de coisa, entendeu? É isso, tem outros recursos muito interessantes que a gente pode lançar a mão para rejuvenescer essa área que seja menos danoso, entendeu? Por exemplo, fio é um deles, fio é ótimo, o fio é sensacional, também, sou muito fã do fio, mas, justamente, por ser uma região também muito delicada, muito fina, ele exige determinados cuidados também, lógico, mas, o fio é bacana, o fio produz bastante colágeno, é bem legal, e isso porque eu estou falando do clássico, né, que é, teoricamente, bem invasivo, sim, mas, é melhor, e, obviamente, as integrativas, tudo que você fizer de integrativo, o benefício é muito rápido, rápido, não é, obviamente, não estou falando de um efeito como a toxina, tá, gente, eu rápido quis dizer que você vê um efeito de rejuvenescimento significativo de uma aplicação para outra, principalmente, você associar essas técnicas todas, então, vai ser um boom, entende? E aí, nossa, olha que ótimo, seu paciente está achando que vai fazer de seis em seis meses, mas ele vai fazer, de repente, de um ano e meio, um ano e meio, toxina, olha que legal, mas, nesse meio tempo, ele está com você, ele está fazendo esse tratamento de uma parte mais integrativa, de rejuvenescimento, ele está indo ao seu consultório de outra forma, só que vocês dois estão ganhando muito em saúde, em leveza, e, gente, é sério, é bem diferente quando você descobre que trabalhar com coisas que são, eu não posso dizer que sejam simples, porque elas não são tão simples, o que eu quero dizer é que são coisas, por exemplo, eu estou falando de sangue, eu estou falando de ozônio, que é do ar, é uma faísca que transforma o oxigênio em ozônio, uma faísca, estou simplificando, mas é basicamente isso, é fibrina, você precisa só fazer a coleta, acabou, põe na centrífuga, a luz, você liga a luz, tudo bem, equipamento, mas é equipamento que você compra uma vez e dura anos, você faz, você manda para a fábrica uma vez por ano para eles fazerem a avaliação se está tudo dentro do padrão e desdevolve o aparelho, gente, ele vai durar anos e anos e anos e anos e anos, então assim, são coisas que eu acho que profissionalmente vocês precisam entender que o benefício não é só o benefício vem em todos os sentidos, o benefício vem na forma de tratar o seu paciente, o benefício vem no resultado do seu paciente, na felicidade do seu paciente, na saúde do seu paciente, na sua felicidade, a gente está fazendo esse bem tão grande dessas pessoas, na melhora da rotatividade de paciente, da sua clínica, de indicação e de entrada de dinheiro, obviamente, e, gente, entendeu, acho que para a saúde de uma, por exemplo, clínicas que só usam produtos, equipamentos, coisas, carregmas, tem uma grande dificuldade de lançar, de ter um lucro líquido substancial, porque o custo deles é muito alto, é a mesma coisa que você ter uma clínica em que o foco seja implante e prótese, nossa, e eu sou eu, né, tipo, eu sei do que eu estou falando, né, e vocês que são também vão entender o que eu estou falando, então, o custo de se fazer implante e prótese, gente, é imenso, então, no final das contas, é um tratamento, obviamente, por causa disso, ele é mais caro, mas que quando você vai ver na revisão do lucro, né, quando você for avaliar o quanto que entrou e o quanto que é lucro de verdade, você vai ver que é muito, muito pouco, principalmente, porque a gente ainda tem a questão dos impostos, que eu não vou entender isso, né, então, assim, o que eu falo é, justamente, vocês precisam dar foco às coisas que são rentáveis, são de simples simples confecção, simples realização, de, e que tenha uma quantidade muito grande, entendeu, que possa, possa vir cada vez mais pessoas que, mesmo lotando a agenda, é rotatividade, entende? Então, você consegue, porque são consultas menores, as pessoas vão toda semana, fazer pelo menos uma sessão semanal, de alguma coisa, então, isso fica bom em todos os sentidos, é justamente isso, então, você começar a trabalhar com isso, é bom em todos os sentidos, entendeu? Então, é por isso que eu bato na tecla, e outra, você fica sempre mais seguro, gente, você trabalha com uma segurança, pelo amor de Deus, não tem diferença, não tem diferença não, não tem comparação. O que você acha do LED na remodelação das fibras colágenas, reorganização da elastina e tratamento de sociedade? O LED é ótimo, principalmente o âmbar, o âmbar é o LED maravilhoso, querido, fantástico, é muito bom. Olha, a luz, tanto o laser, como o LED, como a cromoterapia, como tudo que tem tratamento com luz, é muito bem recebido pelo organismo, é muito perceptível também, quando você vê uma pessoa que está em tratamento. Não é tão rápido, mas é relativamente rápido, porque as pessoas hoje têm pressa, e a gente também tem pressa, mas um tratamento de luz num terreno biológico saudável, você vê resultado de primeira e segunda sessão. estou falando também dentro do bom senso, mas você vê um resultado bom de primeira e segunda sessão num terreno biológico bacana. Um terreno biológico bem inflamado, o resultado demora muito, e demora mesmo, às vezes, nem vale a pena você fazer sem antes mexer no terreno biológico, porque é como se fosse dinheiro jogado fora. Então, você trabalha o terreno biológico orientando aquele paciente e descobrindo coisas dele, que é mais importante se você fazer os seus diagnósticos, e trabalhar isso de uma forma muito positiva dentro da área de atuação, para que você consiga depois ter resultado com o seu trabalho, porque você também não se queima, porque às vezes você fala, nossa, mas na segunda sessão todo mundo sai ótimo e uma pessoa está na quinta e nada. Gente, o terreno dela está poluído, vocês precisam remover, então para ali e trabalha o terreno biológico dentro do que você puder trabalhar considerando a área de atuação. É mais satisfatório também, em todos os sentidos, satisfatório para o paciente, porque a felicidade dele vai ser gigantesca, ele vai te amar no ano da vida, vai te indicar para um monte de gente, é melhor, porque você vai estar sempre subindo no tratamento, né, e no lugar, está tratando, 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 está tendo resultado, está estranho, então, quando você começa pelo básico, que é o terreno, toda consulta sua, você vai ter tido uma vitória, você e o paciente vão ter tido algum tipo de vitória e sempre crescente, então, quando você faz, elabora o seu planejamento também, entendendo essa questão crescente, você também está, como é que se diz? Está planejando o tipo de resultado e satisfação que você quer gerar no seu paciente, encantamento, porque é aquela coisa, a gente sabe que, às vezes, o paciente na segunda, e não é nem só o paciente, né, gente, é uma coisa chata, né, que é parente, amigo, que chega, hum, o que você fez, né, não, te pergunto, o que você fez, não, não está nem parecendo que você fez isso tudo, nossa, e você reparou, como, né, mas tem umas pessoas que chegam, nossa, esquisito, que friante, e, às vezes, as pessoas, realmente, elas estão com uma autoestima tão lá embaixo, que bastou isso de uma pessoa que, de repente, ela tem consideração, bastou um comentário desse, para ela te ligar, falá, ai, eu não estou gostando do que não sei o que, tal, 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 aí, sentiu a insegurança, pega e vai em outro profissional, e, às vezes, estraga o trabalho que você estava fazendo, entendeu, na hora de estragar, no sentido de não permitir que ele continue acontecendo, e, enfim, você evita isso, entende, aí, você já explica para o paciente como é que vai ser o tratamento, se for aquele paciente muito apoio, você faz duas sessões, já aplica a toxina, mas, pelo menos, você já vai ter uma resposta mais segura, é, você vai ter um terreno biológico mais seguro para receber aquela substância, entendeu? Então, eu acho que eu respondi a Dani Silvestre, já, né, do LED, e aqui, ah, estou adorando a live como sempre, obrigada, gente, vocês são lindos, olá, então, pessoal, e aí, é isso, então, gente, e olha só, tudo isso de integrativo, o cara, está na nossa mão, odontologia pode usar tudo, tudo, ela pode usar tudo, é só usar sempre, com muita consciência, usar com sabedoria, usar, tendo certeza de que você está fazendo o que é mais correto, o que é melhor, e da melhor maneira possível, tecnicamente, e em todos os sentidos, e na verdade, a gente tem só que espalhar, é só espalhar, né, ozônio, gente, ozônio, presente de Deus, sangue, presente de Deus, é tudo, e tudo é nosso, tudo é do universo, tudo é, entendeu, isso que é mais lindo, né, a gente fala da fitoterapia, que eu me empolvo, vocês sabem, né, então, é uma coisa que a gente tem que ponderar mesmo, porque é o futuro da medicina, olha a regeneração que a fibrina é capaz de fazer, gente, então, e ozônio, fibrina e ozônio, então, é tempo recorde de regeneração, pode pegar qualquer, qualquer ferida, qualquer escara, põe fibrina e ozônio, amanhã está cicatrizado, eu não estou, eu não, eu falo isso sem brincadeira, tudo bem, pode não estar 100% fechado, mas vai estar quase, porque ozônio e fibrina é muito pesado, a atividade ali é forte. Então, é uma revolução que vai dominar, não tem como não dominar, não existe hoje um implanto dentista não usar fibrina, não dá nem para ver um implanto hoje que não sabe usar fibrina, que não usa fibrina, que não faz fibrina, não dá, a HOF, fibrina, não tem como, tem que ter fibrina, e aí você vai vendo que em todas as áreas ela tem uma aplicabilidade, assim, sensacional, fibrina, fibrina, ozônio, igual, laser, mesma coisa, aí ainda vem o LIB, entendeu, que é antigo, mas veio para, sei lá, uau, luz, então, gente, são, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, essas outras coisas clássicas e transformadoras são maravilhosas, a gente não vai largar, obviamente, a única questão que eu estou falando é que a gente precisa ser mais ponderado, a gente precisa ser, como é que se diz, um pouco mais consciente do que isso vai promover a longo prazo, que é uma questão que, obviamente, pós furor, né, pós euforia, a gente vai começar, obviamente, a avaliar muito mais essas questões a longo prazo, então, é isso, é importante saber, o ozônio anula de alguma forma o efeito da toxina, e aí, o ozônio, ele anula no sentido de que o rebrotamento vai ser tão mais rápido que a toxina, ela vai sair um pouco mais, o efeito dela vai ser cortado mais rapidamente. Fora isso, tem também a questão da, justamente, da multiplicação do celular, né, então, você vai ter, enfim, um efeito, na verdade, que é um pouco contraditório. A toxina, o efeito dela ali, naquela placa, é permanente, então, não vai, nada vai combater a toxina, ok, a toxina já fez o efeito dela, aquela placa nunca mais vai voltar a funcionar, porque a ligação química é irreversível, agora, rapidamente, o seu cérebro, o seu organismo vai promover a confecção de novas placas ali, coladinhas, vizinhas, aquela que parou de funcionar. Então, é nessa parte que o ozônio funciona, é nessa, nesse processo que ele funciona melhor, de acelerar isso de uma maneira muito drástica. Então, na verdade, o que é interessante é você fazer o ozônio, fazer a fibrina, como, como, é, é um tratamento, né, uma vez por mês, no máximo, dois meses, você vai fazendo. Quando você fizer a toxina depois, você vai dar um tempo, deixa a toxina brilhar, né, não era esse o objetivo inicial do paciente, então, deixa a toxina reinar. Agora, ela vai reinar numa pele, numa, num envelope de qualidade muito superior, entendeu? Aí, você dá um tempo, deixa a toxina lá, faz o efeito dela, maravilhoso, testa sobre o ceilas, arqueadas, lindas, e aí, quando ela tiver, já, pensando em refazer, né, e quando você notar que realmente já, já tá, é, contraindo legal, novamente, aí você pode iniciar o outro ciclo, aí você inicia um ciclo, de, de ozônio, com fibrina, laser, de trabalho, mesmo isso pode ser uma vez por semana, duas vezes por semana, você vai fazendo, é, e depois vai se passando mais, aí, entendeu? Quando der, sei lá, seis meses de tratamento, aí você aplica novamente, a toxina, menos quantidade, ou pelo menos você não vai aumentar, você não vai, na verdade, o, o, o normal é sempre, você, né, você vai reduzindo, a pessoa, é, a gente sabe que mesmo tendo rebrotamento, não são exatamente as mesmas rugas que são coladas sempre, aparecem rugas novas, então, a gente vai, vai trabalhando nisso, de uma forma muito, muito mais comedida, entende? Então, assim, quando você faz a toxina, você vai dar um tempo, óbvio, entendeu? Pra você deixar ela, linda. Eu acho que foi, foi respondido, entendeu? Mas isso é porque você está conectada com a saúde do seu paciente, que vai refletir o rejuvenescimento e que é o seu trabalho, e aí depois você vai dar o toque final. Enquanto isso, gente, é tempo pra você cuidar da saúde bucal do paciente. Ai, não, mas eu não gosto mais de fazer nada de ator, eu sou só hormonizador. Tudo bem, vai ter alguém que você possa indicar, ou você vai ter um outro profissional dentro da sua clínica que possa fazer, mas você está cuidando deste ser, você está cuidando deste paciente, entendeu? Então, é, aí dá tempo de você fazer uma avaliação intraoral, cuida do sorriso, dá um tapa nos dentes, pra poder fazer depois o preenchimento. Então, é isso, tudo bem, eu sei que paciente que não quer saber disso, ele quer, só que você também tem que entender que se o paciente soubesse exatamente o que ele precisa, talvez ele estivesse onde a gente está sentado, né, e não do outro lado com o paciente. Então, por mais que o paciente venha cheio de sabedoria, cheio de indicações e diagnósticos por cima de você, você fala, olha, tudo bem, mas o profissional sou eu, não sou? Então, na verdade, quem tem que traçar diagnóstico sou eu, eu super acredito no que você está falando, inclusive, isso vai fazer parte da anamnese, mas, não tem, não tem como você entender o paciente, ah, eu quero fazer, e isso, ainda mais, não vou nem comentar com o paciente, ou não sei se hoje, né, mas, era normal o paciente confundir toxina e preenchimento, né, e aí ele fala, ah, eu quero fazer preenchimento aqui, levantar a cedro de selho, tá tudo bem que a gente até faz MD, né, mas, vou dar uma experiência de um ácido hialurônico, porque, na verdade, ele nem sabe de jeito a diferença entre toxina e ácido hialurônico, então, assim, é sempre manter o seu, o seu perfil profissional, o seu porte profissional, porque quem manda o diagnóstico da sua clínica é você, é quem vai, eu, entendeu, eu não vou fazer uma coisa que ela está me mandando fazer, sem eu saber se é isso real que eu preciso fazer, então, você pode já começar a se diferenciar, assim, gente, com o profissional, você já vai se diferenciando, e justamente, é, mostrando que você é um profissional, que pensa diferente, que trata o paciente diferente, que age diferente, que comemora de uma forma diferente, porque você vai comemorar que ele vai estar sempre mais saudável, que ele vai estar sempre mais feliz, que ele vai estar sempre mais bonito, sempre mais jovem, entende? E não necessariamente que você queira prender aquele paciente ali por alguma outra coisa, ah, vai deixar ele doente, porque assim, não vai ter o paciente, que é mais ou menos como uma parcela da medicina funciona, a gente sabe, uma parcela que, se Deus quiser, em breve vai ser uma parcela menor do que a dos integrativos, se olha, e olha lá, olha lá. Então, a gente precisa fazer parte desse movimento, porque é justamente isso, eu sempre falo pra vocês, gente, a doutologia, ela tem total capacidade de ser a profissão top, e eu não tô falando no sentido da gente ser melhor que médico, não é isso, eu tô falando no sentido de promover saúde, promover, é uma gama de possibilidades que a doutologia pode fazer numa pessoa sistemicamente, mesmo que você atue somente na sua área profissional, você vai ter cada vez, quando você sabe fazer as coisas direitinho, gente, vocês têm efeitos sistêmicos maravilhosos, vocês começam a trabalhar com reflexologia, vocês começam a entender campo interferente, vocês começam a entender terreno biológico, vocês começam a entender sobre matriz extracelular, então, é esse o nível de especialização que eu tô falando, que é o ideal que o cirurgião dentista comece a adquirir, porque é um raciocínio fisiológico que tem que existir, gente, não confundam nada em relação à modulação de fisiologia, porque fisiologia é obrigatória, tudo que a gente tem na faculdade, então, você entender a fisiologia, pra entender o que ela vai provocar no seu campo de trabalho, é fundamental, então, não tem como não saber, e você saber aprender agora a trabalhar em cima disso, de uma forma muito benéfica pro seu paciente e pra você, gente, é muito sensacional, então, assim, é isso, porque, tudo bem, essa área é maravilhosa, a gente ama a ROF, e ela vai ficar cada vez maior, só que é importante que quem esteja chegando na ROF agora, porque virou especialidade, e quem já faz ROF há muito tempo, é muito importante que valorize essas técnicas como principais em determinado, em praticamente todos os tratamentos, a não ser, naqueles que querem um resultado mais imediato, mas você já pode, depois, reverter essa pessoa com uma outra consciência, justamente, pra não ficar tão desesperada de querer um efeito imediato, a pessoa que quer um efeito imediato, é uma pessoa que realmente não está satisfeita com o que ela tem, então, você resgatar também essa pessoa, nesse sentido de emocional mesmo, de autoestima, é interessante, quando você trabalha com essas técnicas, você entra no sistema muito, muito, muito fácil, muito fácil, é, se chegou atrasada, nossa, meu filho, gente, e aí, é essa ponderação, é, o que que a gente conclui disso tudo? retoque do efeito, retoque de toxina, no efeito nefertite, a gente conclui que, é, o retoque, em primeiro lugar, essa palavra não deve ser comentada, tá, ok, no consultório, se for necessário retoque, é óbvio que você vai fazer, que você não vai queimar o seu filme de bobeira, isso é óbvio, mas, é, você evita dizer paciente que ele vai ter um retoque, agora, e outra coisa muito importante, que é importante falar, é, que você não pode ter prejuízos por conta de um retoque, então, se você calculou muito bem a aplicação de, de uma toxina que estava em perfeitas condições, você não tem desconfiança de nada, e você fez tudo ok, e você vai cobrar pelo retoque, para que você não tenha prejuízo, se você não quiser por algum motivo, aí realmente é uma consciência sua, você deve saber o que você está fazendo, agora, para você, se você não quiser ter prejuízo, e acabar pagando para ter feito a toxina no paciente, você, é, cobre esse retoque, e já, você tem que deixar avisado, olha, se for necessário um retoque, você fala assim, ó, vou usar a quantidade até um pouco maior do que ser meditado, é, só para você saber que se for necessário, algum tipo de retoque, esse retoque é cobrado, porque você está sendo cobrado, é por outra quantidade que a gente está usando, enfim, você vai falar como você quiser, agora é importante você dizer que, você desvincular isso, gente, tem que desvincular, porque, é, conforme a, a organização, está crescendo muito, isso daqui a pouco vai virar lei, é, vai virar praxe, porque já é praxe, né, agora, é, não devem ser, simples assim, então, se a gente não quer que seja, a gente precisa orientar, aqueles que estão chegando, aqueles que estão se ambientando, ou mesmo aqueles que querem aprender a vender, aqueles que querem ter melhores resultados, aqueles que vão falar assim, putz, é por isso, então, que eu faço, 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 e, não vejo dinheiro, aí, vai, então é isso, eu faço retoque em todo mundo, olha aí, olha aí, já, já, começa aí, com a luzinha, vai cobrar esse retoque, e, deixa claro, gente, tudo que você explica no início, depois só é relembrado, porque se você simplesmente falar depois, ela vai dizer, não, tô sabendo de nada disso, e a sua cara, vai, é, não, onde tudo que é lugar, aí, ou seja, começa a argumentar, e aí você, para não entrar em chatização do paciente, não se estressar, e não perder o paciente, você vai acatar, tudo bem, pode não ser o seu caso, mas é o caso de um monte de colegas que estão me ouvindo, tenho certeza, porque eu escuto muito vocês, vocês sabem disso, né, a gente tem um curso, gente, que eu faço mentoria com os meus alunos, faço mentoria com eles, e eles têm coaching, tem tudo, então, eu acabo sabendo de muitas coisas, né, e não só todos os outros alunos presenciais, que eu tive, obviamente, a gente acaba conhecendo bastante esse universo, então, é isso, porque eu preciso mostrar para vocês, que muitas vezes, você tem resultados melhores, e melhores, que eu digo, às vezes, às vezes, até ser mesmo, na aparência física, mas o melhor está mesmo na qualidade, porque é um processo que vai rejuvenescer muito mais do que somente a face, vai rejuvenescer o seu paciente de uma maneira mais considerável, e depois, a felicidade dele, a mudança em tudo, é tão visível, que você pode dizer, nossa, olha, sua olheira sumiu, caramba, gente, olha, essas espinhas sumiram, e aí você começa a ver que a pessoa começa, você começa a ver, ela ir se regenerando, ela ir se autocurando daquele processo de envelhecimento, autocurando, porque, na verdade, você deu estímulo para o organismo se curar, e é isso que é o mais lindo, gente, isso é o que mais encanta nos resultados, que você dá condições para aquele organismo funcionar como ele deve funcionar, ou seja, ele faz o que tem que fazer, você dá essas condições e ele faz, isso é fantástico, e aí qualquer coisa que você fizer depois, mesmo que seja um pouco mais invasivo, vai ter uma resposta infinitamente melhor em todos os sentidos, sem tirar nem pôr, e aí é, deixa eu responder aqui, Juliana, para não ter prejuízo em caso de netoque, seria melhor cobrar por unidade? Márcia, é isso que eu falo, você vai cobrar por unidade, só que o seu paciente não vai saber quanto é a sua unidade, você não pode dar margem para o seu paciente e dizer, ah, mas a sua unidade é tanto, porque não sei o que, olha, vai por mim, isso gera problema, então você vai dar o valor do tratamento, que você sabe que é de acordo com a unidade, mas o paciente não precisa saber, falar, olha, o seu caso é esse, ah, por que minha amiga pagou 800 reais a menos que eu? ah, porque o tratamento é individualizado, e eu vou usar muito mais quantidade de produto em você do que na sua amiga, do que eu usei na sua amiga, entendeu? Já é um ponto para ela entender que realmente depende da quantidade, mas ficar contando unidadezinha, ah, tanta unidade é tanto reais, e o paciente saber disso, eu acho desnecessário. aí realmente vai do profissional, eu acho que não precisa chegar nesse nível, o paciente não precisa saber exatamente quanto é cada procedimento, porque você está vendendo um tratamento, você não está vendendo um produto, você, entendeu? Você tem todo aquele valor agregado, que é o acolhimento que você busca na sua clínica, na sua recepção, o cuidado que você tem com a sua recepcionista, com tudo da sua clínica, aquilo tem que contar, aquilo tem que ser agregado. Então, quando você considera o custo, o paciente saber que uma unidade custa X, por quê? Ah, porque a toxina custou isso? Não, e o seu lucro, e o seu trabalho, e o seu investimento, e o seu tempo, que você entende, levou para estudar, e para se aprimorar, então, gente, isso precisa ser remunerado, isso precisa, na verdade, é esse o crescimento profissional que todo mundo busca ter. Então, você vai cobrar um tratamento, e você vai embutir o que você acha que tem que embutir da sua clínica, que é o que você gasta. Muita gente não fecha a conta, porque não leva em consideração os gastos que tem com o açúcar, e o adoçante do cafezinho, dos gastos com papel higiênico, por exemplo, com os gastos, eu não vou nem falar de material odontológico, que isso sempre considera, mas são gastos que, teoricamente, são invisíveis, que você só vê depois, no final do mês. Então, são esses gastos, as pequenas coisas, que a gente tem também, entendeu? Senão, é por isso que, às vezes, o negócio fica meio complicado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o cálculo tem que ser pela unidade, sim, só que você vai embutir nisso todo o resto, que consiste o seu trabalho e a sua clínica. e o seu lucro, que é o principal, né? O seu lucro, tem que ter o seu lucro. Entende? Então, é basicamente isso. Gente, eu tô tão, tão animada. E tô falando sobre isso com vocês também, com muita, muita empolgação, porque eu tô vendo que o pessoal tá aderindo, né? Pelo menos que me acompanha, assim, o pessoal adere muito a ozônio, toxina, desculpa, toxina não, ozônio, fibrina e terapia neural e começa, literalmente, a ver, gente, que os resultados são muito melhores, os resultados são muito, muito intensos dos pacientes e isso é lindo, eu fico feliz. Então, é por isso que eu falo, gente, compartilha, porque assim a gente vai mudar a saúde no Brasil. E se não mudar a saúde no Brasil, muda a perspectiva da odontologia em todos os sentidos no Brasil, tá? Então, quanto mais a gente compartilhar isso e as pessoas começarem a trabalhar e a ter contato com essas técnicas, mais rápido a gente vai revolucionar a nossa saúde, a nossa área, a nossa profissão, tudo. A nossa, gente, é sério o que eu tô falando, é sério, tá? Sério mesmo. Então, não tem escapatória. O futuro da saúde é a saúde integrativa. Nada morre, nada deixa de ser utilizado, só vai ser utilizado em menor escala, porque tudo que é melhor, tudo que é mais saudável precisa aumentar. E aí, obviamente, a gente não vai abandonar nada, vai ficar tudo sendo utilizado, só que a ideia é que essa balança se torne mais justa, né? Um equilíbrio mais interessante para a saúde da população. Isso é claro, tá? E aí, é, é, não, no curso, no curso, no curso eu falei, é verdade. gente, então, o curso, é, a gente fala bastante sobre, sobre isso. A, a Marcinha, não, Marcia, então, de por, não, então, região, não, região, você vai cobrar, depende da pessoa, porque o frontal de uma pessoa, é a mesma região do frontal de um troglodita, que vai precisar de cinco toxinas, cinco vezes mais, entendeu? Então, você vai precisar individualizar. Se você cobrar por, por já, vou botar um número fictício, mil reais por região. Ah, tá, mas aquela testa ali, pô, três vezes mais toxina do que aqui, normalmente é mil. E aí? Olha o seu prejuízo, hein? Então, é um bom senso, você não pode fixar um valor numa região, você não vai ter pessoas que vão usar pouquíssima toxina, e eles vão usar dez, dez vezes mais, entendeu? É, justamente, aquela, é, não pode. Pois é, então, aí, eu tava respondendo a minha outra lindona aqui do curso. O curso, gente, bom, o curso está bombando, sabe por quê? Porque virou Fórmula Nefertiti 360. Gente, é, é um curso que, na verdade, já era completo, já era bem completo, só que ele falava, basicamente, de ter superior e, 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 foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, agora, por conta até mesmo de uma necessidade de muitos alunos que estudaram muito, investiram muito e ainda não conquistaram todas as horas, a gente fez o Nefertiti 360, com prática, claro, porque tem que ter prática, senão não ia adiantar fazer 360 horas, e com prática no Brasil, ou seja, já, já estarei aí, já, já estarei aí no Brasil, para fazer esse curso, a parte prática do nosso curso completinho, então, na verdade, é um curso, gente, que o, o, o custo dele é mínimo comparado com 360 horas, ok? Mas, por ser online, e por ser também uma coisa que precisa ser viável, né, para todo mundo agora que está, nossa, mas faltam tantas horas, faltam tantas horas, então, a gente vai fazer um curso que realmente tem 360 horas, de teórico, demonstrativo, prático, e que vai ajudar você a conseguir o seu título de especialista no CFO, se você, obviamente, estiver dentro dos pré-requisitos que o CFO exigiu, ter cinco anos comprovados de ROF, e já ter uma especialidade registrada no CFO, e comprovar 360 horas de curso teórico e prático. Então, a gente fez esse curso, tá, uma delícia, enorme, gigante, detalhadíssimo, tanto na parte clássica que foi exigida pelo CFO, como na parte integrativa. Então, gente, é um curso, literalmente, para mudar a vida de qualquer profissional, seja de ROF, de odonto também, tá? Tudo bem que de odonto, eu não sou muito específica, né, mas eu falo muito de questões funcionais, tá? Então, o funcional, para quem não entrou ainda na harmonização e é só do odonto, é muito, muito legal, tá? Quem é meu aluno sabe, estou falando na frente de um monte de aluno, pode falar aí, e quem não é aluno, pode tirar suas dúvidas. Ah, eu vou deixar o link aqui, no YouTube, eu deixo nos comentários do vídeo, no Facebook, eu deixo nos comentários do vídeo, eu vou deixar o link do, explicando tudo que é o curso, gente, explica tudo, 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 tudo que é o curso, nesse link, que eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, e quem quiser, quem tiver interesse, dá uma cutucada lá, entra, que você vai ver, você vai ficar assim, ela acredita, e vai querer fazer. Então, na verdade, é, e o curso, a gente está sempre atualizando, né? Lógico, até porque cada, cada dia é um flash, cada dia é uma coisa nova, a gente tem que atualizar. Então, gente, queria muito agradecer a vocês, hoje eu me estrapolei, uma hora e doze, obrigada por ficarem aqui comigo até agora, excelente semana, uma semana linda para todos vocês, acho que agora o ano engrena, né? Espero que vocês tenham curtido bem o carnaval de vocês, e uma excelente semana, cheia de coisas boas e maravilhosas. E quem quiser, vir para o time de top harmonizadores integrativos, clica no link que eu vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar contato para vocês tirarem todas as dúvidas. Ah, eu falei que é completinho, mas se vocês tiverem dúvidas, o contato vai ficar aqui para vocês entrarem e tirarem mais dúvidas, tá bom? Então, minhas lindas, um super beijo, meus lindos também, desculpa, meninos, meus lindos e lindas. Boa noite, excelente semana, e a gente se fala. E não esquece de dar resposta na pesquisa, para a gente poder falar sobre assuntos que sejam mais legais para vocês, tá bom? Então, beijo, tchau. 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 Tchau.